Tá bom, Renato. Vamos ver. E, aliás, eu vou chamar aqui na tela, que agora a gente vai falar dos jogos abertos da terceira idade. Criciúma recebe, a partir de hoje, a 15ª edição desses jogos. E aí, Manuela Justino vai nos trazer mais informações. Conta pra gente aí toda essa preparação, todo esse clima. Manu, boa tarde. Oi, João. Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo que tá ligado no Balanço Geral nesse feriado. E é justamente nesse dia 1º de maio que começam também os jogos abertos da terceira idade, movimentando muito aqui Criciúma, pessoas de todo o estado de Santa Catarina, mais de 2.500 competidores. A gente tá aqui no ginásio de esportes, né, a gente já vê, então, o painel do JASTE. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque aqui estão os últimos preparativos. A cerimônia de abertura vai acontecer hoje às 6h30 da tarde, e de mais já tá rolando competição. São pessoas de mais de 200 municípios aqui de Santa Catarina. E olha, com certeza é um evento muito importante, que movimenta bastante, não só pra quem participa, mas também os familiares, a economia aqui do município. Vou conversar aqui com o Adriano, que é o presidente da Fundação Municipal de Esportes. Adriano, então, finalmente, né, e a abertura. A gente que já vindo aqui pro ginásio de esportes, a gente já viu movimentação no Parque das Nações, também em hotéis. Então, hoje começa esses jogos, né, queria que tu falasse um pouquinho das modalidades e a expectativa, então, pra essas competições. Então, boa tarde a todos. A gente tá com uma expectativa bem grande, a abertura é hoje à noite, como você falou, né, às 18h30. Só que as competições já iniciaram hoje, né, a partir das 8h. Já temos no Parque das Nações, no Mambituba, na Escola Ercílio Amante, temos o Dominó, temos também na Santa Luzia e lá na Escola Luiz Lazarim. Então, assim, ó, pras pessoas terem uma ideia, são, né, 3.500 pessoas, a gente imagina, e há 4.000 pessoas, todos os hotéis da cidade e arredores lotados. Então, assim, é uma movimentação bem extensa, realmente, na cidade de Criciúma. E movimenta, né, são pessoas com mais de 60 anos que estão participando, algumas, assim, na dança coreográfica, com mais de 70 anos. Então, são pessoas com poder de aquisitivo um pouquinho melhor. Então, deixam dinheiro aqui na nossa cidade de Criciúma e fazem com que a economia e os shoppings, bares e similares tenham um movimento acima do normal, se fossem dias normais, né. Então, teremos até sábado, realmente, uma grande festa aqui na cidade de Criciúma com o Jastro, os 15º Jogos Abertos da Terceira Idade. Certo, eu vou até pedir pro Nado, a gente vai dar uma andadinha aqui no ginásio, mostrar como é que estão os últimos preparativos, né. O Adriano falou de algumas competições que vão ter. E ali, a gente vê que já está um palco, né, já está preparado, porque vai ter uma competição especial de dança. Os jogos, em geral, são pra pessoas com 60 anos ou mais. Mas essa modalidade, em específico, né, Adriano, vai ser de 70 anos ou mais. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa modalidade e também a expectativa. É uma diversão, né, não é competição, mas também é pro pessoal se divertir, né. Sim, teremos a dança coreográfica, a dança de salão e a dança popular, né. Então, algumas dessas estão com mais de 70 anos. Então, imagina a festa que não vai ser, né, pra todos eles. Eu imagino que estendo aqui, teremos a avó, teremos os netos, todo mundo, a avó dançando, teremos os netos, todo mundo assistindo, né, e querendo ver, temos uma ideia de que teremos de 3 mil a 4 mil pessoas todas as noites aqui no ginásio municipal de Criciúma. Legal, é algo cultural também, né, e então, como ele falou, essa dança envolve a família inteira, né, o pessoal que vem aqui pra vibrar, pra torcer e, claro, né, outras modalidades, como já foi falado também, né, Adriano. Então, a gente vê que hoje esse público também já tá muito ativo e, assim, já espera por essa data, né, uma data importante que, apesar da questão da saúde também, faz amizades, faz contatos e é isso que é o bom, né, isso que é o legal. É, pra ter uma ideia, a gente vai ter o atletismo, né, que é a Unesco, vamos torcer pro tempo dar uma parada aí nessa chuva, teremos a bocha, a canastra, a dança, como eu tinha falado anteriormente, o dominó, o truco, o vôlei adaptado, é, realmente não tem, é, todas as prefeituras gostariam de ter esse evento, né, e o prefeito Cléo Salvaro foi muito feliz quando fez a defesa o ano passado e trouxe os jogos da terceira idade pra Criciúma. É, como a gente falou anteriormente, movimenta toda a cidade, movimenta a economia dela e temos certeza que, nos dias, né, quando o pessoal também tem alguma, não consegue nos locais de evento durante o dia, mas eles podem estar aqui à noite, que teremos as danças, então, no ginásio municipal, que com certeza fará a diferença e o pessoal vai adorar, né, o palco já tá pronto, a abertura hoje é às 18 horas e 30 minutos e após a abertura, que deve durar entre 50 minutos e 1 hora, já começam as apresentações, então, hoje, já teremos vencedores aí nas danças e, com certeza, vai ser um público espetacular e o pessoal já vem treinando há bastante tempo, tenho certeza, né, que fará um grande espetáculo aqui na cidade de Criciúma. Então, tá certo, muito obrigada, Adriano, que é o presidente da Fundação Municipal de Esportes, já deixou o convite, então, só reforçando, hoje às 6h30 da tarde, né, então, aqui no ginásio, a cerimônia de abertura, mas já tá acontecendo os jogos, então, quem quiser só aparecer aqui, com certeza, vocês vão se divertir muito acompanhando esses jogos abertos da terceira idade aqui em Criciúma. João, volto contigo. Obrigado, Manu, obrigado pela participação aqui, Criciúma movimentada, rede hoteleira movimentada, Ney Lopes, chega no pedaço aí, tá? Obrigado.